O que é o IALSC? Da Alemanha, da Itália, do Japão, da China, da Europa. É importante vir e falar algum inglês? É, mas eu diria que a linguagem é uma parte do processo. 80% da comunicação é não verbal. Então, quando você participa, mesmo não sendo fluente em inglês, mas você está convivendo, você também está aprendendo uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação. Então, participar de encontros da IALSC, da Associação Mundial para o Travimento de Câncer de Pulmão, significa um enriquecimento cultural, significa poder conhecer novas cidades, conhecer novas pessoas e aprender sobre a nossa profissão. Então, eu acredito que fica aí o recado. Existe uma promoção grande para ter novos associados de diferentes países. Então, se associa. Entre aí, não é nada caro. Vocês vão começar a conviver com as informações da associação. E, quem sabe, vão estar aqui, dando entrevista e participando dos encontros, como eu tenho participado nos últimos 10 a 15 anos. E, quem sabe, vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. E, quem sabe, vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui.